No livro de Eclesiastes, capítulo 6, no versículo 11, está escrito Uma coisa é certa, quanto mais falamos, mais tolices dizemos Este é o versículo do dia Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã E vamos orar para Deus abençoar você Quero desejar o meu bom dia para você que ora comigo aqui diariamente E quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal Abaixo do vídeo nós temos o botão inscrever-se Clica nele agora antes da oração e se inscreva aqui no nosso canal O nosso canal tem sido uma fonte de bênção para milhares de pessoas E a partir do momento que você se inscreve, todos os dias nós oramos por você Então se inscreva agora, clique também no sininho Todas as notificações para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui Nós vamos agora fazer a nossa oração E a nossa oração da manhã especial Será para que Deus abra todas as portas e abençoe a sua vida Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final dessa oração Senhor nosso Deus e Pai amado É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que nós agora nesse momento Entramos na tua santa e poderosa presença Para a nossa oração da manhã especial A nossa oração do dia E eu peço ao Senhor, meu Deus, que é misericordioso Que é amoroso Que quer o nosso bem Eu peço ao Senhor que venha abençoar a vida dessa pessoa no dia de hoje Essa pessoa que todos os dias Ela ouve essa oração que fazemos aqui Ela busca a tua presença Ela busca, meu Deus, o teu poder, a tua ajuda Ela busca, meu Pai, o teu socorro Inclusive Tem uma palavra na Bíblia Aonde diz De onde virá o meu socorro E a resposta é O meu socorro vem do Senhor Ah, meu Pai Existem pessoas que estão justamente Precisando do socorro do Senhor Pessoas que não têm dormido Pessoas que não têm tido paz Pessoas que estão presas a um problema Ou presas a um sentimento Elas amam alguém Que só a maltrata Só a destrói Só a entristece Mas ela ama aquela pessoa E por causa daquela pessoa Ela está se acabando Ela está se destruindo, meu Pai Então Eu clamo ao Senhor Que em nome de Jesus O Senhor venha estender A tua mão Para, meu Deus, dar uma solução Para essa pessoa E que a solução seja hoje Porque, às vezes O problema que ela tem na vida dela Está se arrastando Há muito tempo Entra ano E sai ano E o problema continua A situação ruim continua A tristeza continua A derrota continua O mal continua Agindo na vida da pessoa Então eu clamo ao Senhor Para que hoje Hoje O Senhor estenda a tua mão Que é poderosa E faça o milagre Acontecer Na vida dessa pessoa Eu oro Eu oro Aqui Pelos pedidos de oração Que o teu povo Deixa Nos comentários Aqui do canal No chat do canal Visita cada um Senhor Que deixa O seu pedido De oração E abençoa Dando a resposta Fazendo o milagre Acontecer Eu oro Eu oro também Como sempre Por todos os sustentadores Da obra de Deus Que tem Nos ajudado Aqui no canal Compartilhando As orações Então abençoa Senhor Os sustentadores Abençoa Meu Deus A vida deles Em nome de Jesus Eu peço A ti também Meu Deus E meu Pai amado Por essa pessoa Que no dia de hoje Está fazendo Aniversário Está completando Mais um ano De vida Então que essa pessoa Possa ser muito Mas muito Abençoada Pelo teu poder Que ela possa Completar muitos E muitos anos De vida ainda Meu Pai E ter muitos anos Abençoados De vitórias E de bênçãos Em nome de Jesus Meu Deus Colocamos esse dia Nas tuas mãos E temos a certeza De que Com a ajuda Do Senhor Esse dia Será Abençoado Esse dia Será Um dia Onde o Senhor Estará derramando O teu poder E abençoando A vida De todo O teu povo Em nome Do nosso Senhor Jesus Terminamos A nossa oração Da manhã Especial Orando Juntos A oração Do Pai Nosso Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha O teu reino Faça-se A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Temos perdoado Aos nossos Devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas Livra-nos Do mal Pois teu É o reino O poder E a glória E a glória Para sempre Amém Agora respira fundo Diga graças a Deus Graças a Deus Colocamos Colocamos então A nossa vida Nas mãos Do nosso Senhor E Salvador Jesus E eu acredito Que esse dia Será muito Abençoado Por Deus Existem muitas Pessoas Que Me perguntam Como poderiam Ajudar Aqui o canal E todas Que me perguntam Eu sempre respondo A mesma coisa Você pode ajudar Se tornando Um sustentador Da obra de Deus O sustentador É um grupo Muito grande De milhares de pessoas Eu tenho aqui Até o livro Com o nome deles Que nos ajudam Aqui diariamente Compartilhando As orações Com os seus amigos Com aqueles Que eles têm contato Para você ser Um sustentador E ajudar É muito fácil Primeiramente Você escreve Aqui nos comentários Do canal O seu nome E na frente Do seu nome Você coloca a frase Eu quero ser Um sustentador Ou uma Sustentadora Da obra De Deus Então essa É a primeira coisa Que você faz E depois de fazer isso Você vai começar Então a compartilhar As orações Aqui do canal Você pode compartilhar No WhatsApp Nos grupos Diretamente Ou colocando Lá no status Do WhatsApp Você pode compartilhar Também no Facebook No Telegram No Instagram No Twitter Ou em qualquer Outra mídia social Que é possível Compartilhar Então Você ouve a oração E compartilha Aí outras pessoas Vão ouvir a oração Deus vai tocar Na vida Delas E elas serão Abençoadas Então se você Deseja Comece a partir de hoje Já escreva O seu nome Aqui embaixo A frase Que você quer Ser um sustentador Para identificar você Eu coloco O seu nome Aqui no livro Dos sustentadores Para orar Para Deus Abençoar você E comece A partir de hoje A fazer A obra de Deus Você vai ver Que maravilha Que é Poder fazer A obra De Deus Eu vou ficando por aqui Peço para você Não esquecer De dar O seu Like Que Deus abençoe você Amanhã Eu estarei de volta No mesmo horário Com mais uma oração Da manhã Especial Fica com Deus Amém